A previsão se confirmou. O atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi reeleito para mais seis anos no poder. O Conselho Eleitoral do país disse que Maduro teve quase seis milhões de votos, isso representa 68% dos votos válidos. Essas aí são imagens ao vivo das ruas de Caracas, da comemoração de Nicolás Maduro pela vitória. Nicolás Maduro que está fazendo um pronunciamento nesse momento, o discurso da vitória, logo depois do anúncio do Conselho Nacional Eleitoral. Mais cedo, durante o anúncio do resultado, a presidente do Conselho informou que 92% das urnas já tinham sido apuradas, 20 milhões de venezuelanos estavam aptos a votar, 8 milhões e meio de votos foram considerados válidos. Uma participação de 46%, acima dos 30% ou 40% projetados pela oposição ao governo, que tinha pedido à população que não fosse votar. O segundo colocado na eleição, Henry Falcón, teve quase 2 milhões de votos. O terceiro, Rabia Bertuti, teve pouco menos de 1 milhão de votos. Momentos antes do anúncio oficial, os dois principais concorrentes de Maduro avisaram que não iam reconhecer o resultado e pediram que uma nova eleição fosse convocada. Henry Falcón disse que o processo não tem legitimidade e denunciou fraudes na votação.